O Ministério da Agricultura tira de circulação mais de 6 mil garrafas de azeite de oliva falsificado. A apreensão foi realizada por uma força-tarefa do Ministério da Agricultura e Pecuária em fábricas e pontos de comércio em São Paulo. Foram apreendidas 6 mil garrafas de azeite de oliva falsificado. A operação também descartou 16.300 litros do produto adulterado e impróprio para o consumo. O azeite de oliva é o segundo produto alimentar com o maior número de fraudes no mundo e fica atrás apenas do pescado. A fraude mais comum é a mistura de óleo de soja com corantes e aromatizantes artificiais. De acordo com a Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica, o valor total dos produtos apreendidos chega a 400 mil reais. Foram retirados de circulação ainda 28 toneladas de feijão, com alto teor de impurezas e presença de pedras. Segundo o Ministério da Agricultura, os pacotes de feijão apreendidos eram misturados à soja, um ingrediente capaz de provocar alergias e que coloca em risco a saúde de consumidores mais vulneráveis. A empresa responsável por embalar o feijão foi intimada e terá de cumprir as exigências de fabricação. Os produtos apreendidos passarão por análise. Segundo o Ministério, os nomes das marcas serão divulgados somente depois da emissão do laudo definitivo. Obrigado. 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 Obrigado.